O lançamento do livro aconteceu na Escola do Legislativo na tarde da terça-feira e contou com a participação especial do coral da Assembleia Legislativa de Sergipe. A apresentação do coral trouxe ainda mais emoção ao evento, dando destaque à cultura e às tradições sergipanas. O livro engloba diversas poesias autorais, em que é escrita a partir de todos os momentos vividos pela Ialorixá Marta Salles. Para a autora, o livro é um dos resultados provocados por ela, ao refletir suas vivências, processos, sentimentos e as suas percepções. Esse livro vem sendo maturado, vem sendo gestado, ele começa a ser gestado dentro de uma camarinha, no terreiro, nos meus processos de iniciação e ao longo dos anos. E nesse processo de pandemia, muitas dessas poesias também, nesse momento de reclusão, elas foram vindo à tona, foram submergindo e emergindo. E chegaram no momento de serem lançadas, mesmo colocando para o mundo, parindo essas vozes, dessa Iauri, que é Iemanjá, que me inspirou. E a ideia de colocar para fora, a partir desse lugar de sensibilidade, dessa escuta, desse lugar de pertencimento. E essa perspectiva de que isso também contribua, tanto pedagogicamente, como de várias formas, para que a gente possa também desmistificar muitas coisas e lutar contra o racismo religioso. Um elo entre a poesia e as artes visuais. As conexões geradas nesse encontro puderam ampliar o conhecimento. A Lei Estadual 6.580, de 2009, que dispõe sobre a criação da política estadual do livro, é um importante incentivo à produção dos autores sergipanos e à circulação de suas obras. Esse livro traz um diálogo profundo com as artes visuais, um diálogo entre a imagem e os versos. Então, assim, ela me toca muito, porque eu estou falando exatamente desse lugar, e é um lugar construído a cada passo, de vivência mesmo, de pertencimento e vivência. Esta antropóloga e candomblessista parabeniza a iniciativa que dissemina a cultura promovendo o diálogo entre os autores e leitores, fortalecendo a cultura e a identidade sergipana. Essa é uma iniciativa maravilhosa da Escola do Legislativo, porque muitas pessoas ainda não conhecem os autores e as autoras sergipanas. E nós temos uma imensidão de autores e autoras, não só da área da poesia, como é o caso da Ia Marta Salles, que está lançando esse livro, super importante, que traz poesias relacionadas ao mar, as vivências dela no candomblé, como também autores de crônicas. Nós temos vários autores aqui sergipanos que já faleceram, mas que outros estão vivos também, e que trazem essa diversidade de conhecimento. O lançamento do livro integra o projeto Encontro com o Autor Sergipano, que faz parte da Escola do Legislativo. O intuito é a promoção do diálogo entre autores locais e a comunidade, estimulando a produção literária e a valorização da cultura sergipana. Esse projeto é realizado uma vez por mês, e o autor vem, faz uma roda de conversa, apresenta seu trabalho, vende seu trabalho, que não precisa, na realidade, ser um trabalho inovador. Pode ser um livro que ele já tenha lançado anteriormente. Então, nós estamos estimulando a literatura sergipana como um todo, para aproximar muito mais leitor da escritor. O evento, promovido pela Escola do Legislativo, reforça a relevância da literatura, da cultura e da arte como elementos fundamentais para a formação educacional e cultural da sociedade. Música 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 Música